Meu nome é Rayane, eu tenho 21 anos. Desde pequena, sempre admirei o trabalho do médico, sempre gostei de brincar, de médico e tal. Minhas bonecas eram as pacientes, eu era médica. Aqui no Progressão, eu fazia a turma BioEng, então a gente ficava de 8 até 18 horas. E quando eu chegava em casa, eu estudava ainda até 11 horas, meia-noite. Fazia muitas redações, sábado, domingo, muitos projetos. Muitos simulados, que a gente fazia também. Então era uma rotina bem cansativa, mas que agora valeu a pena. Minha mãe falava, menina, para de estudar que você vai ficar maluca. Falei, não mãe, não vou ficar maluca. Mas era demais, assim, tinha hora que o cansaço batia e dava vontade de parar, de desistir. Mas sonho é sonho, né, a gente tem que correr atrás. Meus pais sempre me incentivaram, me assustaram e tal. Meu namorado, que me deu muita força também, quando eu chorava, beça, porque estava cansada e tal. Ele me ajudava muito. E uma grande inspiração para mim foi a Ludmila, que passou ano passado pela medicina. E eu estudava com ela e tal. E eu via o esforço dela sempre, todo dia nas aulas. E eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer para poder conseguir. E você conseguiu. É. Nossa, foi incrível, incrível demais. Eu nunca imaginei que esse dia eu fosse chegar.